A parte mais legal vai ser quando chegar a valores negativos, isso daqui vai congelar e a gente vai conseguir separar isso daqui bem mais fácil Ah mano, estourou de novo Porque já está a menos 23 Oh meu deus A gente vai ter que ligar isso daqui de novo Encher o tanque Que chatice isso cara O petróleo aqui dentro já está menos... Mas espera aí Mas não era para ter ligado o aquatuner, eu não sei se ligou Devia ter ficado de olho aqui Que chatice isso cara Se a gente vai ter ficado um desconhecido Que chatice isso cara Isso também acaba com a própria Trainer Mas continua lá Que chatice isso cara Que chatice isso cara Que chatice isso cara Que chatice isso cara Vai que chatice, velho, vamos ter que abrir de novo isso aqui Porque se a gente não tiver o Akatuner, a turbina vapor, ela vai ficar muito quente Vamos aproveitar que a parada não esquentou o suficiente e desligar isso daqui Que daí pelo menos não transforma em vapor a água É, mano, infelizmente não deu certo isso daí ainda Vamos ter que esperar mais um pouquinho Ai, que raiva Ih, eu acho que a gente está ficando com muita água aqui, hein Provavelmente a gente vai ter que expandir esse tanque aqui, muito em breve Eu acho que talvez a gente tenha que fazer ele dobrado Porque eu estou achando que vai ficar com muita pressão, muito em breve Ah, nem, mano, eu estou chateado, cara Vamos usar alumínio mesmo, a gente não vai usar alumínio para nada mesmo Bom, deixa eu só terminar isso daqui então E daí a gente se despede um pouquinho Serão que você vai ficar aí, vai se matar mesmo aí dentro Beleza, vamos lá Beleza, vamos ficar aqui mais um pouquinho Aproveitar que a gente só vai se ver domingo, né Aqui na live Vamos ficar mais uns tempinhos aqui Só para a gente consertar as coisas que não envolvem a nossa refinaria Que aparentemente não quer funcionar Geração insuficiente De oxigênio Ó, a parada toda está presa Não sai mais oxigênio daqui de dentro Então a gente tem que fazer o seguinte Ir aqui Desconstruir Isso aqui Desconectar esses dois aqui Se vierem hoje, ainda é melhor ainda Desconectar 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 As vezes eu coloco as prioridades lá em cima e esqueço Ninguém está preso aqui não, né Tem que olhar com aquele olhar analisador Porque se não Isso aqui continua sem funcionar A gente vai ter que dar uma drenada No cano Ah, é verdade Os giradores estão desligados Ativar a estrutura Ativar a estrutura Um pouquinho mais embaixo Um pouquinho mais embaixo Ah, isso daqui eu não vou mexer agora não Então eu vou deixar para a próxima live Para a gente deixar isso daqui 100% Se eu consigo fazer Uma facinha dessas Aparentemente está funcionando Vamos ver Vamos ver por quanto tempo Essa parte do petróleo Não deveria ser o refinado Ao invés do bruto Pode ser ambos O problema que está tendo ali mesmo É Que eu deixei isso daqui esfriar demais Daí ele está estourando no cano Porque ele está ficando muito frio Vamos ver Que eu deixei isso daqui Bom, isso daqui já está a 2 graus, então já já isso daqui vai estar fantástico. 2 graus vai para menos 12, menos 24, menos 36, ainda vai ter que dar uma volta. Quanto tempo vocês acham que vai demorar para esse gás carbônico todo descer? Se bem que esse gás carbônico todo, em particular, não vai descer nunca porque está cheio de água aqui. Como vocês sabem, água e gases não ocupam o mesmo espaço, o mesmo quadrado aqui. Não ocupar o mesmo espaço é normal até na vida real. Beleza, 422, está subindo as comidinhas. Uma bolinha. Uma bolinha. Putz, eu queria muito criar uma bolinha, mas eu vou deixar para fazer isso na próxima série que a gente for fazer de Oxygen Not Included. Com todo o conhecimento que a gente acumulou, a gente vai tentar fazer uma base reino animal. Tá ligado? Vamos criar todos os bichos que a gente conseguir. Provavelmente, talvez, menos aqueles bichos que cavam, porque eles só enchem o saco. Mas tirando eles, a gente tenta criar todos os Slicksters, os Drakuzinho, Pacu, Bolinha, Vagalume e tudo que a gente tiver direito. A gente gira isso daqui assim. O sensor de criaturas a gente coloca aqui. Daí a gente vai ter que desconstruir um pouquinho dessa automação aqui. Com cuidado para não desconstruir o que a gente quer usar. Ah, meu Deus! Você está presa? Dani, estou presa! Não consegue... Ela consegue sair daqui, não consegue? Como que você entrou aqui, mano? E é por isso que do outro lado eu fiz de 4 em 4 para não dar esse tipo de merda. 07. Se estiver abaixo de 07. E aí como é que a gente liga mesmo? Esse daqui vem pra cá Esse daqui vem pra cá Esse daqui vem pra cá E esse daqui a gente liga aqui Esse daqui vem pra cá